Ação de uso capião é um direito antigo, vem lá do direito romano. É uma ação que você transforma a posse, o tempo que você mora no imóvel é posse, mora, aluga, empresta, você transforma em registro no cartório de imóveis. Ação de uso capião é uma ação declaratória, não é contra ninguém. Vocês não estão processando irmão, ninguém. Porque tem muita gente que fala, ah, não vou fazer uso capião porque eu não quero processar meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, meus avós. Não, você não está processando ninguém. O uso capião é uma ação sua. É que quer ver, gente, é que nem mudança de nome. Você vai processar o pai e a mãe, você está batendo na porta do Poder Judiciário, falando, Judiciário, eu não gosto do meu nome, eu quero mudar. É você com o Judiciário e a ação de uso capião também. É você com o Judiciário. Quando você ganha a ação de uso capião, o que você ganha de bom? Você transforma a posse que você tem de 10, 15, 20, 30, 40 anos em propriedade. Você vai ter uma certidão de propriedade no cartório de imóveis. Não tabelão de notas, não é escritura pública, é registro. Com isso, o imóvel vale mais, você pode vender, você tem segurança de ficar nele porque é seu. Esse é o lado bom de ter a documentação imobiliária. Quando eu tenho um imóvel irregular, um imóvel sem documento, sem documentação imobiliária, eu fico no risco. No risco de alguém fazer um inventário e me empurrar pra fora. Alguém fazer um inventário e me cobrar aluguel, judicialmente. O imóvel pra leilão. Alguém invadir e depois eu não conseguir tirar aquela pessoa. Eu alugar e a pessoa falar, ah, você não é proprietário, então eu não vou mais pagar aluguel. Também não sai daqui e ninguém me tira. Ter o imóvel registrado é uma segurança pra vida, né, gente? Pra vida. É uma ação declaratória, é uma forma originária de adquirir propriedade no Brasil. É uma ação declaratória, é uma ação declaratória, é uma ação declaratória de adquirir propriedade no Brasil. E se... É... Entendi. Entendi. Você sabe que o uso campeão... Uma pergunta que me fazem é... O uso campeão demora muito? Quanto tempo demora o uso campeão? E essa resposta é difícil de dar porque o judiciário não tem padrão. O Brasil é muito grande. E nós temos juízes e juízes. Tem juiz que dá a sentença de uso campeão em um ano, menos de um ano. Se você pegar Osasco, Osasco, nós temos decisões da Vara Civa, do Fórum de Osasco, cidade de Osasco, menos de um ano o uso campeão. É só ir lá. No site TJ que você acha. Tem decisões de três, tem decisões de dois, tem decisões de quatro. E as varas mais preguiçosas, mais problemáticas, aí pode demorar cinco anos. Então, não dá pra falar o tempo, porque a gente depende de um terceiro, que é o juiz a juíza. Então depende de boa vontade, amor pela profissão, quantidade de funcionários, servidores. Mas tem demorado, conforme a prática, fazendo um geral, menos do que um ano até cinco anos. Isso o uso campeão judicial. Alguém se habilitar no uso campeão e falar, eles não têm direito, eles não merecem ganhar ação. Não vai refletir em nada. Porque vocês já têm, sim, quarenta anos de posse, é muito tempo de posse. Então, por mais que alguém queira melar, queira estragar o uso campeão, vocês vão acabar ganhando naturalmente o uso campeão, porque a posse, ela brinda tudo. É muito tempo de posse. Aí o ideal é falar assim, olha, nós não vamos sair não. Nós não temos pra onde ir. É um direito nosso. Nós estamos há quarenta anos aqui. Nós não vamos sair. Tem que ser claro, né? Tem que ser claro. Pensa direitinho, viu? Eu vejo que vocês são unidos, né? Conversam. O anjinho da guarda, eu falo que ele conversa com a gente. Então, escuta ele. Deus conversa com a gente, né? De alguma forma, ele vai conversar. Então, faz as coisas com calma, né? Faz as coisas com calma. Mas é direito, tá? Vocês têm esse direito. Oi? Na verdade, vocês ganham o uso campeão, se não tiver recurso, vai transitar em julgado. Transitar em julgado quer dizer que acabou o recurso. Aí vocês vão no cartório e registram. O imóvel. Acabou. Tá no nome de vocês. Ah, então. A gente não sabe a atitude das outras pessoas, né? Pode ser que o uso campeão esteja em andamento e apareçam ações. E aí vocês vão fazer a defesa dessas ações. Quais ações? Reintegração de posse, reivindicatória. Mas vocês vão fazer a defesa alegando o quê? O uso campeão. Tem até uma suma, né? A 247. 247. O uso campeão poderá ser arguído em matéria de defesa. O que que quer dizer isso? Que vocês podem se defender com base na aposta de 40 anos que vocês têm. Então, o uso campeão, no caso de vocês, vai ajudar a regularizar. E se aparecer alguma coisa, vai ajudar vocês a se defenderem. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Deixa eu confirmar aqui. Suma 237, tá? Suma 237. Eu acertei. Por quê? Porque depois da Covid, me dá uns brancos. Até nas aulas, viu? Eu tenho mais de 20 livros publicados, né? Eu sei o tema até da página. Vai na 167. Vai na 52. Depois que eu tive Covid, me dá uns brancos, né? Parece que ficou... Vai lá. Eu fiquei com falhas de memória, gente. Vocês não ligam, não. Inclusive, ninguém teve Covid aí, não, né? Tá todo mundo bem aí, né? Então, tá bom. Ninguém nem vai ter. E tomaram a vacina, né? Todo mundo. Então, tá bom. Gente, eu tô à disposição, tá bom? Conversa entre vocês. Qualquer coisa, eu tô aqui. Tá bom? Isso. Fala com ela. Fala com ela, porque é ela que cuida dessa parte administrativa, tá bom? Prazer em conhecer, parabéns, família bonita, unida, e assim tem que ser, né? A única coisa que a gente tem, de fato, é a saúde e a família. O resto, ó, tudo passa. Tem mais um? É. Amém, amém, amém. Que vêm essas bênçãos, assim. A gente sempre precisa. Eu falo que a gente sempre tá exposto, né? Quanto mais a gente se expõe, mais gente boa a gente conhece, que o bem sempre vence. Mas mais gente ruim a gente conhece também, né? Gente que não gosta, né? Gente que gosta de fazer maldade. Então, essas bênçãos eu agradeço bastante, viu? Tchau, gente. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.